Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe a Ariel! Já faz um tempinho, né, que vocês estão pedindo pra mim e eu esqueci. Então tá, fofuchos, vamos começar a colorir! Nós vamos começar com essas bolinhas de agulação azuis e depois vamos pintar esse cabelão do Ariel que é todinho vermelho. A Ariel tem os olhos verdes e essas conchinhas que fazem parte do biquíni dela são roxas, minha cor predileta, e depois nós vamos pintar a cauda de verde. E depois vamos pintar a cauda de verde. Terminamos a cauda, agora eu vou pintar toda a água do mar que é o fundo e vamos usar um monte de glitter! Ok, fofuchos, aqui está a minha desenha da Ariel pra vocês todinha colorida e super brilhante. ela tá maravilhosa! Eu não sei o que eu gostei mais, o cabelo da cauda. O que vocês gostaram? O cabelão dela vermelho e uma cauda de verde. Um grande beijo fofuchos no coração de todos vocês! Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã! Tchau!